Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 8 da história da Camila e do Danilo da novela Amor de Mãe. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Existe uma suspeita, filho. É real, Daniel. É real e ela sabe há mais de um ano. Você não tem esse direito do mal e a minha vida é com o meu filho. Você tá com a minha brilha, irmã? Filho, não, meu... Eu não falei nada pra você porque eu não queria te preocupar, meu filho. Calma. Por que você não me conta isso? Eu não podia fazer isso com você, meu filho. Eu não podia. Eu combinei com você que eu não ia contar, mas agora você vem com essa história dessa doença sanitária. Para! Para do... A diferença é que o risco desse aneurismo estourar aumenta se ela ficar grávida, Danilo. A gente chegou da clínica agora. Você não pode ser riscável. Como é que você quer que eu torça pra dar tudo certo? Se eu sei com você, você pode morrer. Você pode ir embora. Obrigado por ter me contado. Eu não te falei nada. Porque é uma coisa que não tem jeito. Mãe, eu não queria deixar você fazer isso. Não, você não faz isso. O que você achou, mãe? Que eu ia querer pôr você em risco pra ser a coisa mais importante da minha vida. É claro que se o Danilo soubesse do aneurismo, jamais teria deixado a Thelma fazer a barriga solidária. Ele jamais colocaria a vida da mãe em risco. Dá uma pena de ver ele assim, né, gente? Não tem mais força. Não tem mais argumento pra tentar te dizer que você não pensa em ninguém. Você só pensa em você, mãe. Não sei mais como te dizer isso. O que você quer que eu pense? Sou filho de uma pessoa egoísta. Filho, nada que eu faço pensando em mim. Eu só penso em você. Tu fez isso pensando em você? Não consigo explicar. Não tem explicação. Desde quando você sabe do aneurismo? Há mais de um ano. Há mais de um ano? Você mentiu pra mim todo esse tempo. Mentir pro Danilo é especialidade da Thelma, mas dessa vez dá até pra entender. Ela não queria que ele sofresse, só que a Thelma super protege o Danilo e é isso que ele não entende, que ele não gosta. Você me convenceu a fazer a barriga solidária. Filho, não tem como ter muito arriscado. Pra que que eu ia te contar? A gente tem uma relação de verdade, pra nossa relação ser uma mentira. Você vai ter teu filho e o aneurismo não vai romper. A mãe não vai morrer. Não. Preciso ficar sozinho. Eu vou tirar de você, porque eu vou tirar de você. Tira. Dona Thelma. Boa noite. E a senhora, como é que ficou se sentindo depois do procedimento? Eu não tô sentindo nada. Que bom. Cadê o Danilo? Tá lá. No quarto. Nossa, que clima é esse? O que que aconteceu? O que que foi? Minha mãe tá doente. Ela tá com aneurisma na cabeça. Esses dois não merecem isso, né, gente? Eles não têm um pingo de tranquilidade. É um baque atrás do outro. Primeiro a história da Camila engravidar. Perdeu o bebê, perdeu o útero. E quando eles acham que as coisas vão dar certo, quando tá acontecendo e dando certo a barriga solidária, vem mais um baque desses. O que? Tá com aneurisma na cabeça. Amor, como é assim? Ela já sabia disso? Sabia. Parece que com a gravidez, parece que pode estourar. Calma, amor. Vai dar tudo certo, tá? E o sol, então, estou pensando. Por que você tá chorando? Minha mãe é assim, né? Não sei se tanto exame é pra quê. Fazendo check-up, filho. A gravidez, ela é um fator de risco pra quem tem aneurisma. É, mas me admira muito você, que gosta da minha mãe. Não impedi ela de seguir com essa maluquice de barriga solidária. Você sabe quantas vezes eu tentei impedir tua mãe de fazer uma loucura? Como assim? O que eu quero dizer é que a Thelma, ela é muito difícil. Mas muito difícil, meu Deus do céu. Nem precisa dizer isso pra mim. Como é que Danilo ficou? Alô, desarrasado. Ficou se sentindo enganado. O quê? Tá torcendo pro procedimento não dar certo. Isso não alterava nada que uma coisa lá na cabeça alterar na barriga? Não, com a gravidez, a possibilidade do aneurisma estourar é maior. Só que a Thelma mentiu pra Lourdes. Ela falou que útero e barrigo eram coisas diferentes e que isso não ia prejudicar a doença dela. E a Lourdes, coitada, acreditou. Porque senão ela também teria impedido a Thelma de fazer essa loucura. Lourdes, eu não vou morrer de qualquer jeito. Uma hora esse negócio aqui na minha cabeça não vai estourar. Vai que dá certo. É crime isso? É não. Sou doida. Lourdes, torce aí. Porque o Danilo não vai me deixar tentar a segunda vez, não, hein? Ele tão feliz de reabrir esse restaurante com você. Mas não vamos sonhar muito, não, e deixar pra comemorar na hora certa. Vai dar tudo certo, meu filho. A gravidez do seu filho com a Camila vai vingar, filho, com fé em Deus. E se não der certo também, a gente transfere o outro embrião. Transfere o outro embrião pra você? Claro que não, né, mãe? Mas eu só topei a primeira tentativa porque eu não sabia que você tinha um aneurisma. Mãe, tem um pedaço meu que tá torcendo pra nem essa dar certo. Ninguém morre dia véspera. Quando eu morrer, é porque a minha hora chegou. Tá fora de questão. A outra tentativa tá... Tá par. Visita uma hora dessa. A gente vai passar essa noite aqui. O Danilo tá precisando de um tempo da mãe dele. O que tão aprontou dessa vez? Deu que descobriu. É, pois é, todo mundo sabia, mas ela gosta de mentir pra mim mesmo. É, o Danilo foi passar a noite na casa da Lulis porque ele não tá aguentando mais essas mentiras da mãe dele. Realmente, ele tá se sentindo até excluído porque ela só mente pra ele. Todo mundo sabe da verdade, menos ele. Eu queria contar, mas ela não deixava porque ela acha que é pro teu bem. E isso tudo é um amor que ela tem. Passei o dia no restaurante da Lulis. Tudo bem se eu tomar um banho aqui? Camila, alcança pra ele na toalha e sabonete novinho. Oi, Danilo Lulis. Oi, meu amor. Acordei a senhora? Não. É, eu tô aqui pensando que... Ela não podia ter feito isso comigo. Mas, olha, eu sabia do aneurismo. Eu não sabia do risco. Fica assim não, meu amor. Cada um tem sua hora. A gente não sabe qual vai ser a hora dela. As coisas não são como a gente quer. Não é? Vai que dá certo. Vai que dá certo. Eu fui criado pra achar que vai dar errado. No meio do medo todo, ainda tem uma chance de dar certo. Aproveita tua mãe enquanto ela tá aí. Tá agoniado, né, filha? Vocês são muito novinhos pra ter passado isso tudo. Bacalhau do chefe, mesa quatro, Oliveira. Mesa da Jane, deixa que eu levo, filha. E, finalmente, o restaurante da família foi reaberto e o Danilo tá fazendo aquilo que ele gosta. A Thelma agora deixou ele reassumir a cozinha e colocar as ideias dele em prática. Danilo caprichou pra você. Nossa, que lindo. Delícia, maravilhoso mesmo. Jane, quando que eu vou saber se a transferência deu certo? Ainda faltam alguns dias pra você poder fazer o exame de gravidez. Com carinho, leva com carinho daquele jeito nosso, tá? Ainda bem que você veio. Eu não queria fazer o exame sozinha. Vai ficar nervosa e ter uma crise hipertensiva, hein? Depois a gente vai confirmar com o exame de gravidez. Já pedi a farmácia, já pedi entregador, deve estar chegando. Amor, que dia é hoje? Não sei por quê. Hoje faz duas semanas que a sua mãe fez o procedimento. Vai dar até frio na barriga. Agora você vai no banheiro, você vai fazer xixi na tirinha, assim? Vem cá, mas é seguro mesmo? Se for positivo, sim, mas... Boa noite, Duval. Oi, oi, tudo bem? Menino, tudo bom? Beleza. Desculpa a hora. Oi, tudo bem? Imagina, fica à vontade. É, Thelma, tá aí? Não, não, tá no restaurante. Então eu vou lá. Tá. E aí? Eu tô grávida. Então a barriga solidária deu certo. A Camila e o Danilo vão ficar super felizes. Embora o Danilo esteja muito preocupado com a saúde da Thelma. Eu vou ter um neto. Sangue do meu sangue já. Essa é uma chance que Deus tá te dando pra você zerar umas coisas na sua vida, né? Mas Thelma, você precisa ouvir a verdade. Eu não quero ouvir problema agora. Ô, Lívia. Thelma, tá aí? Tá. Tá, boa, fala, cara. Esse bebê não é seu neto de sangue. O Danilo não é seu filho de sangue. Sabe que ele é adotado. Acabou. Foi um erro meu querer voltar à amizade com você. Não é porque você não quer encarar a verdade que ela... Vai embora daqui. Vai embora daqui. E não precisa mais se aproximar da minha família. Você nem percebe a loucura que você tá fazendo, né? Mas não adianta tentar esconder a verdade, Thelma. Ela sempre aparece. Escutou tudo, né? Você ouviu? Eu acho bom saber. Pelo menos só. Mais alguém saber a verdade. Não vou contar pra ninguém. Você faz o que você quiser com as pessoas. As pessoas têm o direito de saber a verdade sobre a vida delas. A Jane é amiga da Thelma desde nove. Ela conhece toda a história da vida dela. Conhece a história do Danilo e sabe que o Danilo é adotado. Ela acompanhou tudo isso. E embora ela seja amiga da Thelma, ela é uma pessoa muito sensata. Melhor a gente ir embora. Eu tô me mudando do Rio. Eu acho Acho que a gente não vai mais se ver. Se cuida do João. Danilo, a sua parte é daqui pra lá. Essa parte toda aqui é minha já. O que vocês estão fazendo aqui? Para! Olha aí! A sua parte toda rápida, agora você quer pegar na minha mão. Tudo bem, mãe? Não podia estar melhor. É? Tudo certo? Hum? E se Deus quiser, dessa vez vai dar tudo certo. Porque a Camila e o Danilo merecem. Eles já passaram por muita coisa. E agora eles merecem essa alegria, né? A gente ter esse filho que eles tanto desejam. Eu tô tão feliz. Tá vindo, nosso neném. Tá tudo grito aqui. Você tem que ficar sempre sentadinha, deitadinha. Gravidez não é doença, não. A gente tem que pensar que vai dar certo. É isso que a gente tem que pensar. Eu tô feliz, mas eu fico preocupado com você. Não vou ter nunca como agradecer a senhora pelo que você tá fazendo. Obrigado, mãe. Você lembra daquela mãe do grupo de apoio que a gente foi? Ela disse que mesmo não tendo engravidado, ela conseguiu amamentar o neném. Eu pesquisei sobre isso. Assim, ó. Antes do bebê nascer, ela tomou um monte de medicamento pra estimular a produção de leite. O bebê vai sugando e aí estimula as glóbulas mamárias. Sai leite. É. Linda. Mas se você quiser amamentar, eu tô com você pra tudo. Eu vou te ajudar. E pra quem não acreditava em destino, o destino desses dois eram se encontrar e ficar junto. Afinal de contas, eles formam um casal perfeito. Danilo é maravilhoso pra Camila. E é claro que ele vai ajudar ela em tudo que ela precisar. Você é pra menos mulher. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Mais maravilhosa. Minha mulher. Eu amo. Queria conversar com você. Durval, eu ainda acho muito errado o que você fez. Você não tem que se meter assim na vida das pessoas, nem da família. Você é. Não quero mais ficar brigada com você. E além do mais, a gravidez vingou. Você queria, né? Que bom. Eu te vi, eu achei que você já soubesse que eu fiquei sabendo. Assim, eu ouvi a sua conversa com a Jane. É que eu ouvi a Jane falando que o Danilo foi adotado. Mas você não acha que o Danilo tinha o direito de saber? Você não vai contar nada. Você tá ouvindo. Juro, por Deus, você não vai contar pra ele. Então, adotar uma criança é uma coisa normal. Nisso, o Durval tem razão. Adotar uma criança é uma coisa normal e maravilhosa. Acontece que, em se tratando da Thelma, ela deve ter feito alguma coisa errada. Pelo menos pelo nervosismo dela. É isso que dá pra entender. O Danilo é meu filho e pronto. Então não... Vamos comemorar aqui. A amiga solidária deu certo. Mas eu pareço meio maluca. Mas é que eu sou mãe. Mãe assim. Me olha assim, não. Me dá um abraço, vai. Tanto tempo... Tanto tempo... Família! Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Ah, meu Deus! Eu tô grávida. Ah, meu Deus! A dona Thelma tá grávida. A barriga solidária funcionou. Uh, 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 uh! Está meçôs, irmã. Ah, Lourdes, a gente vai ter o nosso neto. Ah, meu Deus! Vai dar tudo certo. O negócio agora... Vamos ver. Agora é comemorado. É, a Lourdes tá preocupada porque sabe que a Thelma tem esse aneurisma. E a Thelma disse pra ela que não tinha problema com a gravidez. Então, ela tá preocupada com a amiga, né? Porque realmente ela é amiga da Thelma. Agora a Thelma, já não sei. Bem-vindos, Thelma, Danilo, Camila. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu sou o Danilo. Você é pai de um neném. Meu nome é Camila. E eu vou ter um filho. A minha sogra que engravidou pra mim. Sou a sogra dela. E eu ainda tô grávida só um mês de um embrião deles. A coordenadora desse grupo ficou com essa cara porque ela é esposa do Durval. E o Durval já tinha contado pra ela a história da Thelma ter mentido, do Danilo ser adotado, né? E ela ficou com uma cara de espanto quando a Thelma apresentou o Danilo. Quando se disse que era a mãe dele. Porque, na verdade, mãe ela é, né gente? Mas mãe de coração. E ele não sabe realmente da história da vida dele. Então, vamos lá. E aí